Todo dia, alguém cria um mundo de histórias pra você escolher. Alguém pensa uma cena pra ser cantada. Alguém conta uma história brasileira pra você ver que ela podia ser sua. Alguém faz humor, drama, suspense, romance pra combinar com o seu momento. Todo dia, alguém cria um mundo de histórias pra merecer o seu olhar. De talento em talento, a emoção acontece. Tchau.